Tente a cura, a gente é palhaço Ya, 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 ya EPSK Ya, EPSK, ya, EPSK Esse é o, esse é o PSK Malangue, madibus Hoje ela quer fuder, no instinto animal Então vai joga chota contraindo no meu pau Hoje ela quer fuder, no instinto animal Então vai joga chota contraindo no meu pau Depois do baile de favela Avisa tua colega e vamos sair escondidinho Vamos lá pra vó, uma poteria vai rolar Vou escangalhar, vou escangalhar, vou escangalhar Tua bucete tá foda de sentar É putaria no boreu Vem cachorra vem Vem cachorra vem É putaria no boreu É putaria no boreu Vem cachorra vem Vem cachorra vem É putaria no boreu É putaria no boreu Vem cachorra vem Vem cachorra vem É putaria no boreu É putaria no boreu Vem cachorra vem Vem cachorra vem Minha rola vai em você Minha rola vai em você Eu vou colocar Desse gemo e baixinho Pra ninguém pensar Minha rola vai em você Na hora vai em você Na hora vai em você Eu vou colocar Minha rola vai em você Para ninguém pensar Na hora vai em você Então eu vou colocar em você Obrigado.